Senhor presidente e senhores deputados, eu acho que hoje nós fazemos várias homenagens de vários deputados e são merecidas a todas as servidoras e servidores profissionais da saúde, da área de enfermagem, principalmente as enfermeiras, que são praticamente 80% dessa categoria. Eu apenas quero registrar e lamento que nós temos que fazer essa homenagem quando nós poderíamos ter feito uma homenagem muito maior, não esta legislatura, mas desde os anteriores, que é termos aprovado as 30 horas para a saúde. Eu acho que essa talvez fosse a maior homenagem que nós pudéssemos fazer para os profissionais e para os profissionais da área de saúde. A enfermagem é, como disse o médico, o médico leva o paciente para o hospital, mas quem traz do hospital para casa ou tira o paciente do hospital é a enfermeira. E eu quero, fazendo também essa referência, senhor presidente, lembrar que Curitiba, apesar de toda a nossa mobilização, está na contramão da história. Curitiba fechou 32 unidades básicas de saúde, faz com que as pessoas, e não se entende por que elas estão fechadas, faz com que as pessoas se desloquem de ônibus por distâncias longas para serem atendidas na região sul, principalmente, quem conhece Curitiba sabe, a região sul, principalmente, onde estão camadas da população que precisam muito dessas unidades perto de suas casas, as têm hoje fechadas e têm que se deslocar, médicos que não conhecem a população, não porque não queiram, mas porque estão colocados pelo prefeito Rafael Guerra na situação. Nós tivemos uma redução, senhores deputados, de 9.600, 9.615, para ser mais preciso, de funcionários da saúde em 2016, para hoje cerca de 8.620, sem que tenhamos, inclusive, desses 8.620, parte deles afastado conforme determina a lei. Foi preciso que o sindicato dos enfermeiros, das enfermeiras, o sindicato da enfermagem de Curitiba, entrasse com um processo na justiça para que o prefeito Rafael Greca atenda aos profissionais de saúde com IPIs, possa também fazer aquilo que determina a legislação, que é o afastamento das pessoas em situação de risco. Então, me parece que hoje a Prefeitura de Curitiba, que já recebeu 182 milhões de reais do governo federal para fazer o combate ao coronavírus, caminha, não se sabe exatamente por quê, numa direção que é exatamente o contrário disso. Faz um benefício extremamente generoso com o transporte coletivo, destinando 60 milhões de reais para o transporte coletivo, e não consegue fazer com que os seus profissionais possam ser atendidos, sejam eles da saúde, como acabei de falar, com o fechamento ou, pelo menos, temporada de 32 UBSs, seja com os profissionais de educação, aqueles que têm RIT, que hoje estão perdendo a RIT por estarem em casa, como se esse valor não compusesse a sua remuneração mensal, como se pudesse abrir mão disso, sem nenhuma... Deputado Tadeu, V. Exª, tem 30 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, nós acompanhamos uma administração que, a todo momento, a impressão que nos dá é que quer lavar as mãos. O que o prefeito Rafael Greca faz a todo momento é dizer que não tem nada com isso, que isso não é culpa dele e que ele nunca proibiu nada, mas também nunca autorizou nada. Deve ser assim que a saúde coitiva está sendo vista. Não proíbe, não faz absolutamente nada para melhorar e fecha as unidades de saúde. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.